Eu escutei há pouco tempo uma mãe dizer assim, uma pessoa que eu conheço, olha, meus filhos agora entraram na universidade. Eles cresceram. Eles não acreditam mais nessas histórias da caroxinha que a Bíblia ensina, Adão e Eva, Dilúvio. Como é que esse negócio de você ser um cientista hoje, graças a Deus, tão reconhecido e ser crente ao mesmo tempo, a Bíblia e a ciência coexistem? Reverendo, não só coexistem, mas tem um casamento, uma harmonia perfeita, perfeita. Eu tenho um podcast, é o terceiro melhor do Brasil, né? Porque o primeiro melhor podcast do Brasil é o Arivalcast, né? Que é o meu pastor titular. O segundo melhor podcast... Eu vou concorrer com ele agora. O segundo melhor é o HDL e o terceiro é o meu, né? Claro. É a Bíblia e a ciência. É um podcast que um cientista ousa anunciar que a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não a ciência sobre a Bíblia. Eu digo nesse podcast, a gente já tem mais de 150 episódios gravados, mostro claramente como que boa ciência se encontra na palavra de Deus, pastor. Boa ciência se encontra na palavra de Deus. Ciência infalível. É ciência revelada pelo autor e consumador da ciência. O doutor Leran, e nós estávamos conversando nos bastidores agora há pouco, eu li uma frase dele que nunca me esqueci. E eu memorizei essa frase e ela tem sido, certo, um lema para mim quando ele disse o seguinte, que a ciência corretamente entendida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entra em rota de colisão porque ambas têm o mesmo ator. Você concorda com essa frase? Absolutamente, concordo plenamente. O que a gente vê na palavra de Deus, que ela dá uma descrição absolutamente precisa e exata de como o universo foi formado. A palavra de Deus fala em Salmos 33, 9 porque ele ordenou e imediatamente, quando a gente vai ver a palavra em hebraico, a gente sabe que aquele logo ali não é um logo lentinho, né, pastor? Imediatamente o universo foi formado. Em Salmos 33, 6, ele diz que ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. A gente vai agora ver as fotos do James Webb, do telescópio da NASA. A foto veio com o universo se formando pronto. Ele está prontinho, estruturado, as galáxias estão massivas, todas com as suas formas já definidas, cheias de buracos negros já supermassivos no centro. Todos os elementos da tabela periódica já estão nessas estrelas, nessas galáxias. Boa ciência confirmando a palavra de Deus. Então, eu digo, se você estuda a Bíblia de Gênesis 1, 1, Apocalipse 22, 21, acertei os capítulos e os... acho que sim, né, pastor? Você sabe mais ciência que a ciência desse mundo, porque a ciência desse mundo diz que Dino, com vontade de voar, virou canário. Que o urso nadando de boca aberta virou baleia. Que o nada pegou nada para nada, por nada e... Virou tudo. Virou tudo, pastor. Olha só, a boa ciência se encontrou na palavra de Deus, porque a ciência revelada pelo autor e consumador da ciência. Quem foi a única testemunha ocular da criação do mundo? Deus? A gente diz, né, que em ciência, ciência do passado, os melhores relatos são feitos pelas testemunhas oculares. A testemunha ocular foi Deus, Deus que fez. Ele disse, olha, eu fiz pronto. E aí, eu fiz pronto.